E meus amigos, aqui é o Rick San, quero deixar aqui um grande sucesso que foi com a dupla da Alberto e Adriano, Você Só Me Faz Feliz, é uma música muito linda, linda história de amor, diz assim... É nesse sonho que eu me encontro, eu não desisto Entrego os pontos, você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a lanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a lanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Valeu gente, se inscreva e compartilhe aí no canal Sussa Tchau